Meu Deus, é hoje. Na verdade amanhã, mas a gente tá indo pegar o avião de madrugada, então a gente vai ir de carro hoje às 8 horas pra Floripa. 8, 9 horas mais ou menos. Eu já fiz a minha mala, vou mostrar pra vocês a minha mala. Não fechei ela ainda. Meu travesseiro de pescoço. É minha mochila. A gente tá aqui ainda. A Bela tá ali, atrás. O Taki tá aqui. Oi. E a gente tá esperando o pai da Min pra vir buscar a gente aqui pra... A gente ir pro aeroporto. Temos no carro, indo pra aeroporto. E a Bela tá vlogando. É. A gente tá chegando já em Floripa, na verdade. Acho que a gente já chegou em Floripa, não tenho certeza. E pra palhoça. É, por aí. A gente chegou muito cedo. Tipo, umas 4 horas antes do voo. Eu tomei meu remédio pra dormir. É que sujo. A música começou. Eu acho que a gente também se aproximou o outro pelo remédio do Padíssimo. Do Padíssimo de sono. Tá chato. Enfim, no aeroporto eu gravo pra vocês. Tá bom. A gente chegou no aeroporto. A gente tá no banheiro. Oi. Vou fazer xixi. Tá correndo, gente. Ficou xixi. Ai, meu Deus. E agora a gente vai procurar um local pra fazer TikTok. Tchau, arasenai. É. Achou. Parou um café aqui. A gente não vai comprar nada porque é caro. Mas a mim tá comendo. O bolacha que a gente comprou. Já tô ganhando. Fora da lei. Enfim. Ah, qualquer coisa eu comprei um house. Um crydome. Daqui a pouco a gente vai subir pra fazer o check-in. E tudo mais. E depois esperar. Porque não tem muito o que fazer. Se o nosso voo é quatro e meia. E a gente tá aqui cedo. Uma e... Trinta e sete. Trinta e sete. Mara, eu nunca ganhei o outro agora. O outro celular tá adiantado. Ah, de cinco. Eu vou rodar uma. A gente faz muito xixi. E a minha tá lá, ó. Limpa na mão do xixi dela. É, ela fez xixi. Ela fez xixi. Eu fiz. Eu fiz isso. Agora a gente vai pro nosso portão de embarque. Meu Deus, olha só. Um negócio de máscara é 40 reais. A cidade do coronavírus. Ah, não vem mais comida. É tudo... É tudo... A cidade... Algodão. É. Néctar. Álcool, máscara, curativos. Entendeu? Aqui eu tô cansada demais. Nosso voo está daqui a pouco, então... Daqui a uma hora o nosso voo. Isso tem avião aqui na minha frente. Eu queria estar lá deitada dormindo. Mas por enquanto eu vou descansar um pouquinho aqui. Tô com muito tempo assim. Mostra. Bom dia. Eu tô no closet. Ai, meu Deus. Para ninguém me mandar. Bom dia, eu tô no closet. E as meninas estão se arrumando. Eu não gravei nada esses dois dias. Porque foi corrido demais. Mas eu vou tentar gravar alguma coisa hoje para vocês. Eu vou largar o celular. Mostra pra mim. Mostra na câmera. Beleza. A gente tá jogando Among. Sou tripulante. Sou a primeira a pegar o papel. Na liberdade. Tem o BTS ao trás. Eu vou gravar todo mundo, né? Coisa assim. Nem ano. Tá tocando. De idol. Ah! Negócio de morango. E o BTS. Vou mostrar pra vocês o BTS. O BTS. E a Bela. É o que que é? É o mamantinho. Eu achei bonito. Só que tá caro. 210 mil. Meu filho. É um babado doido. Ai, gente. Eu consigo. Eu quero comprar besteira. Vou comer, entendeu? Pra mim tá aqui. Eu quero sketchbook. Ué? Eu não gravei muito na house, gente. Porque foi muito corrido. Hoje de tarde. Tá caralho pra caralho. Hoje de tarde a gente ainda vai voltar pra gravar. E hoje é o nosso último dia na casa. Pera, você já provou chá de bolinha? Babouki? Já. É um sonho. Eu nunca provei. Nunca provou. Dava pedir pra ir. Ai, queria ir. Pena que a gente tá com tanta pressa. Vamos gravar? Mas acho que babouki. Dava pra provar e pegar e ir. O do couro é vermelho. 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 O que seria da minha vida, né? Falando sem você. Vou comprar. E comeu no restaurante da Hello Kitty. Como tá sendo corrido, eu não consegui gravar muita coisa. Talvez amanhã eu consiga gravar mais. Eu quero que eu quiser. Tem uma Hello Kitty aqui. E a minha aqui. Daí a Tata ali, a Angel. Tô esperando. Tô esperando. Tô esperando. Tchau, tchau, tchau Oi, é Eu tô cansada Morta E é isso Oi, da Wonder Woman, me lembra da Ela Tipo assim, na Europa, essa loja é muito barata É tipo, maquiagem, no caso, o equivalente pra gente seria 25 de março O Mix é 25, pra Europa é a Kiko, entendeu? Entendi Tem a Pandora aqui do Largo, a do Rio, meu coração E o bolso? Né? Não tem um mapa? Alguém tem um mapa? Oh, de sério? Patinação no gelo, vamos Duas na parte dianteira, duas na parte central e duas na parte traseira Eu ganhei do meu tio um celular novo Certo, eu tô cansada Em caso de perda de pressão na cabine, você deve retirar sua máscara de proteção ? Não tem um papel, olha só Eu tô cansada E eu tô cansada Eu tô cansada E eu tô cansada Eu tô cansada Eu tô cansada Ah, eu tô cansada E agora eu tô cansada Não, 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 não. Não, 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 não.